Olha, olha cachorra de toque-toque grande. A gente tem uma outra água que tá caindo. Uma outra água que tá caindo. Desde o início do ano eu venho avisando que as tempestades esse ano seriam mais severas. Assim como também os terremotos. Mas muitas pessoas, como sempre, não vêm dando ouvidos. As fortes chuvas que atingiu o litoral do norte de São Paulo neste sábado e deixaram rastro de destruição e vítimas. Também ocorreram deslizamentos de terra em Ubatuba, 220 quilômetros de São Paulo. O prefeito também decretou o estado de calamidade pública neste domingo 19. É triste, meus amados. A gente vê essa situação acontecendo anos após anos. E cada ano que passa, mais severos são os desastres. Mais severos são os acontecimentos que ocorrem. Vou deixar vocês com essas imagens. Imagens essas que estão circulando na internet. Deixa o like, compartilha. Não custa nada você compartilhar, deixar o like. E se você puder me ajudar aqui também, para que eu possa fazer a cirurgia na minha cachorrinha, eu vou agradecer muito a vocês. Tá bom? O Pix vai estar aqui, a conta também, caso vocês desejam. Ela precisa fazer uma cirurgia, para tirar as pedras na bexiga e fazer um tratamento na coluna também. Vocês já viram até os vídeos dela, né? Quando ela estava bem, correndo para lá e para cá. E hoje ela não está nessas condições. Então, eu gostaria que vocês, que puderem, qualquer valor será de grande ajuda, né? Como diz o ditado, a união faz a força, né? Se cada um aqui puder ajudar, nem que seja com pouco, vamos alcançar. Então, se você puder me ajudar, tá aí o Pix. Vai ser de grande ajuda. Deus abençoe a todos e oremos pelas famílias, né? Que perderam tudo, perderam seus entes queridos nessa tragédia que vem acontecendo. E não só em São Paulo, mas em vários estados brasileiros, devido aí às fortes chuvas. Ficamos por aqui. Uma ótima semana a todos e até a próxima.